Música Por enquanto né meu, tamo ai, aguardando né Acho que vai dar jogo bom hoje É vai, em segundo tempo tamo ai né Vamos entrar? Vamos entrar, vamos entrar pra decidir, nós somos a arma secreta do time Você já fez um combinado com o Bersani É isso, eu e o Bersani, o Bersani vai jogar e já vai pedir pra sair e pra mim entrar Vocês vão tentar revezar o máximo possível É, vai dar até 5 minutos cada um O Bersani tá lesionado Isso, ele tá machucado Palpite pro placar de hoje 2x1 2x1 pessoal, de palpite ai, eu ainda não consegui formar uma opinião, mas analisando Jogo vai ser 3x1 pra nós 3x1 pra nós, mas jogo duro também Pizarro Bom, analisando ai o time adversário né Deve ser um jogo, um jogo bom O pessoal parece ser experiente ai Isso ai Laércio, algum frango hoje? Não, o chefe ali pega muito hein Ali é monstro hein Pela postura né O cara tá posturado ali Vai começar o jogo, tá liberado Começou pessoal Isso ai Vamos ver ai como é que vai começar esse meio campo Esse toque de bola Essa galera tá com paciência É, vai ser um jogo que a bola vai escapar um pouco Vai ser um jogo corrido A gente tá invertendo bem a jogada, mas Assim, tá bem espaçado Quem tiver fôlego ai vai conseguir correr e Fazer bom jogo Tamo vendo ai que o time de preto Tá bem organizado Agora são Agora são 8h40 Eles tem até 10h da noite No horário aqui Então Provavelmente a gente vai ter bastante jogo ai Pela frente Bom Esse é o time preto Olha lá Tendo jogada Aproveitar que a bola tá por esse lado aqui Vamos ver Como é que a gente Opa A bola não subiu Ladrão quase Quase pegou a bola Time branco Rodrigo Olha Impressionando Fez uma boa recomposição Opa Mas sentiu O jogador sentiu Vamos dar uma pausa ai Vamos ver